Está começando agora a noite dos importados. E como nós já estamos à véspera do dia das mães? É claro que o programa hoje tem ideias sugestivas, presentes diferentes, presentes que integram a vida de primeiro mundo, né? Pra que você presenteie a sua mãe sim, em altíssimo estilo. Porque ela merece sempre muito mais. E é esse muito mais que o programa traz hoje. Não pode nem piscar o olho porque a gente começa e tá sim de coisas diferentes, boas pra você.